Oi meus amores, quanto tempo! Bom gente, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tô me recuperando muito bem, graças a Deus E hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que tá chegando agora Compartilha esse vídeo pra eu continuar sendo estimulada a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Bom meus amores, tudo começou na terça-feira de manhã Na segunda-feira eu tenho andado bastante, né? Dizem que andar é bom, e na segunda-feira eu tenho andado bastante Na terça-feira eu acordei com a escólicazinha chata Só que aí eu tava deitada, e eu achei que era porque eu tava muito tempo deitada Ou a posição que eu tava deitada, né? Por isso que eu tava assim, naquela dor, nas costas e tal Só que aí eu levantei E fui pindando as minhas coisas e a dor continuou Aí foi quando eu me toquei, que eram as cólicas, as contrações já, né? Pra o parto Mas na terça-feira eu continuei fazendo bastante extravagância Andei bastante, movimentei bastante Mas as dores continuaram, uma dor suportável, né? Ela não avançava pra um estágio mais doloroso, não Ela continuou sendo suportável Passei o dia todo da terça-feira esperando as dores ficarem mais fortes Mas não ficou Tudo bem Na quarta-feira amanhã eu estive de novo Foi a mesma dor E nada dela avançar, né? De manhã Porém, na terça-feira O meu tapão mucoso também começou a sair E eu percebia que as cólicas eram mais quando o tapão mucoso tava saindo Só que saiu pouco Na quarta-feira já saiu mais do que na terça Saiu o dobro da terça-feira Aí na quarta-feira eu dei bastante de novo Movimentei bastante de novo Quando o tapão mucoso saiu de manhã eram umas 10 horas por aí 10 horas E 11 horas por aí Quando deu 4 horas da tarde Que eu fui no banheiro descer um líquido pelas minhas pés Um líquido Um líquido meio viscoso Avermelhado Aquilo avermelhado Não, o primeiro foi transparente com alguns risquinhos vermelhos Os primeiros anos eu mostrei a ele Ele achou que era a bolsa Só que a gente sabia que a bolsa Não era aquilo tão Desilhante do jeito que tava, né Era um líquido Só que Era bastante líquido E tinha risquinhos de sangue Nisso as dores avançou Ficou um pouquinho mais forte Mostrei aquele líquido pra minha mãe E ela achou melhor a gente ir no hospital Porque a médica tinha dito, né Que qualquer perda de líquido Eu voltasse, eu fosse no hospital Na emergência Eu fui Chegou lá O médico me avaliou Fez o exame de toque Porque eu ainda não tava com nada de dilatação E nem tinha iniciado o trabalho de parto Aí ele disse o que? Você volta pra casa Se as dores ficarem pior, você volta Se o líquido continuar saindo, você volta E se caso nada disso acontecer Amanhã de manhã Você vem aqui Que a gente vai fazer uma lutação Tudo bem Voltei pra casa, né Isso era o que? Umas 4 horas da tarde Quando eu voltei pra casa Que eu fiquei por aqui E quando eu dei umas 6 e pouca 6 e pouca Eu fui no banheiro Quando eu fui no banheiro Saiu o mesmo líquido Que tinha saído a tarde Porém agora Ele tava saindo vermelho Não tava mais transparente Tava vermelho E aquilo me deu um medo, né Primeira gravidez Não devia nada Simplesmente o que passou Na minha cabeça Era correr pro hospital As dores Tavam também piorando Dessa vez Quem foi comigo Antes Quem tinha ido comigo Foi o Anderson Só que ele não pôde entrar comigo Dessa vez Quem foi comigo Foi minha mãe De 6 e pouca da noite Ela foi comigo E chegando lá O médico fez de novo O toque O exame de toque Ainda não tinha iniciado Nenhuma dilatação Ele simplesmente passou Um remediozinho Para eu tomar na veia Um buscopan Para aliviar as dores E me deixou lá Uma hora em observação Só que Ele disse Que não ia me internar Porque Parece que não tinha Não Não ia me internar Porque era rir internar Alguma coisa Sempre falo Não sei Não lembro direito Mas aí Tinha lá uns leitos Disponível lá Não tinha muita grávida Não tinha muita grávida Nessa noite que eu fui Aí Uma enfermeira Boazinha lá Pegou Me colocou Em um desses leitos E perguntou Um dos demorados Disse que Ele estava ruim ainda O hospital que eu tive Para ir Foi em Nazaré Aí Como já era Tarde da noite Era que 11 horas da noite A hora que eu Fui atendida Não tinha mais carro A gente tinha Lugar no carro Para me levar Porém o carro Teve que voltar Porque eu demorei Porque eu tinha que ficar lá Em observação Uma hora O carro não ia ficar Me esperando uma hora Aí a enfermeira Pegou E disse Por aqui Por enquanto Seja uma hora Se caso as dores piorarem Você continua aqui Agora se caso Chega alguma grávida Isso aqui em cheio E precisar Do leito Aí você fica lá fora Para A grávida Entrar A que tivesse sido Que mudou Em trabalho de parto Mesmo Só que aí Minha gente Na hora que ela Aplicou O Buscopan Minha crista Começou a Eu não via quase nada Assim Eu via Mas vinha embaçada Quando Foi depois Disso Disso Eu desesperei Eu nunca tinha passado Por isso não Desesperei Quando foi depois disso As dores no lugar De aliviado Ficou pior Tava piorando Disso Ficou embora Uma hora da madrugada Duas Três Quatro Cinco E as contrações Ficando cada vez Mais perto Cada vez mais perto Uma da outra E eu lá A madrugada inteira Sofrendo Sem nenhum médico Me avaliar Nem nada Simplesmente esperando Tantas sete horas No outro dia Pra poder Fazer a ultrassona Minha cabeça Eu ia fazer a ultrassona Que o outro médico Tinha falado Vou deixar aqui Pra vocês verem Às vezes Que eu marquei Das contrações Porque Chegou um certo limite Que eu parei De cronometrar Quando chegou a Eu ter contração De dois e dois minutos Eu chegava a ter contração De dois e dois minutos Minha gente Quando chegou nisso Eu parei de cronometrar Mas eu vou deixar aqui Pra vocês verem A hora e tal Quantas vezes eu Marquei As minhas Contrações De sete horas Da madrugada De sete horas da manhã Eu fui Tomei banho Tudinho De oito horas Eu fui atendida Pelo médico Vai eu Passar pelo Pelo toque De novo Pela terceira vez Exatamente no momento Em que o médico Fez o toque De novo Eu tava com quatro Dilatação Minha gente Quatro Nesse momento A minha bolsa Estourou Mesmo quando o médico Tava fazendo o toque A minha bolsa Estourou E pronto Fui internada Eu não Tinha sido internada Ainda Fui internada Quando a minha bolsa Estourou Perguntei ao doutor Se ele ia fazer a ultrasson Ele disse que não precisava Mais fazer a ultrasson Nenhuma Tudo bem Isso era oito e pouca Da manhã E voltei pra sala E tornei a Fazer bastante coisa E eu Sentei na bola Fiquei naquela bola Insuportável Durante um bom tempo Pra ver se dilatava Alguma coisa E isso foi embora Até as meio dia E eu lá Eu me agachava Me levantava Era uma dor Tão insuportável Que a minha vontade Era de tirar Aquela mata Que eu dava Quando eu a meio dia Me lavaram de novo Pra fazer exame de toque Chegou lá Eu tava com sete de dilatação Só que só podia fazer Quando chegasse nos nove Né? Aí fiquei lá sofrendo Até uma hora Uma hora Duas horas Esperando dilatar Eu andava Pra lá e traficar Me agachava Me levantava Minha gente Que sofrimento Quando deu Umas duas horas da tarde Chega uma enfermeira lá E ela pega Vem com a equipe De estagiária Era uma equipe de estagiárias Só eram meninas Mulheres Filhos de lá E começou, né? Aí mandou Ficar de cócoras E mandou Fazer força Pra fazer cocô Ela disse Que ia me ajudar A fazer um menino Descer mais E quando ele Tivesse coroando Ia chamar Os enfermeiros Que fossem Os enfermeiros Viu de um médico Que fosse fazer o meu parto Ter um médico Que fosse fazer o meu parto Que ia ser normal Você tranca a garganta Sem saber E ela reclama Que estão Botando força na garganta Que não pode Parece que falta ar Pra criança Isso era o que? Duas e pouca da tarde Aí ficamos lá Até as três horas E ela lá Minha gente Ela grita com você Bora, Tamila Bora Falava Tá o meu nome errado Minha gente Que não queria nem falar E eu botava força Quando sabia de onde Era que saia Tanta força E aquele líquido Saiu de mim O líquido saiu E ela dizia Que aquele líquido Era o menino Descendo, né? Aí manhã Disse que viu Ainda o O negocinho O negócio Fazendo ainda assim Abre um pouquinho Ela disse Que quase, quase O menino coroou Só que aí Quando deu Quatro horas da tarde O médico Voltou lá Pra fazer A avaliação, né? Em mim Pra ver Se eu tinha Antilatado Alguma coisa Eu passei o que? Eu passei duas horas Quase duas horas Fazendo força Pra esse menino sair Pra esse menino Descer E nada Descer Eu não tinha Nem mais força Minha gente Que era um sono Um sono insuportável Que Qualquer Paradinha Que eu desse Qualquer aliviada Que a dor desce Eu dormia E acordava Com a dor Eu me agarrava Com a minha mãe Assim Aqui nela Antes do povo Chegar lá Eu me agarrava Aqui nela Pedia a ela Que não tava Aguentando mais Mandasse fazer uma cesare Em mim Eu tava Aguentando Que eu queria Tirar aquela Bata Não podia gritar Dizem que não Podem gritar Eu tinha que Aguentar a dor Tracar os dentes E aguentar a dor Mesmo E algumas mulheres Vai lá Que fica Ai meu Deus Ó minha gente Ouvi aquelas mulheres Sentindo dor Era o que é É traumatizante Porque Dá um nervoso em você Sabe E me dava Porque o lugar que eu tava Não era só eu Num canto Nem assim A repartição Era só eu Mas era a repartição Meio que Plástico Pano Sei lá Aí Era várias gafas Com um corredorzinho Assim no meio E as gravidas Ficavam andando por ali Acho que tava Com dúvida E isso Passei o que? Duas horas Tentando colocar A branca pra fora Tentando fazer Que pelo menos Ele coroasse Teve uma hora Que eu me desesperei Tanto Que eu arranquei Eu perguntei Se eu poderia Tirar aquela roupa Que tava me sufocando Aquela roupa Ela disse que podia E eu fiquei nua Pelada Minha gente Pelada Na frente de Umas Tinha umas Dez meninas ali Naquele estágio Eu sei que Depois De Desse fuso É todo Aí Apareceu uma concha Na perna de manhã Ela foi lá E se consultou Enquanto eu tava internada E a narizinha Era um vaso sanguíneo Dela Que tinha rompido E com certeza Foi por causa Da Da força Que eu tava Colocando nela Sim pessoal Vou aqui Só pra dizer uma coisa Eu fiz tanta força Mas tanta força Que A cabeça de Brian Quando nasceu Nasceu Vamos supor Aqui Nasceu aqui Mais alto Sabe Marcado mesmo Onde ele Encaixou E onde eu fiz força Pra ele sair E Só aí que a gente Viu Tanto que eu De força Que eu coloquei Porque É Deixou marca Na cabeça dele Muitas Muitas e muitas Posições Eu fiquei Tentando fazer Que praia Nascesse Nada E eu não queria saber Que tinha gente Me observando Que tinha gente Me observando Eu só queria Que esse inimigo Saísse Que eu ouvisse Só isso E que aquela dor Passasse Lá vem o médico Toque de novo Eu não aguentava Mais tanto toque Toque de novo Quando ele Fez o toque Eu ainda estava Com sete Dilatação Isso era o que? Quatro horas da tarde Quatro horas da tarde Eu ainda estava Com sete Dilatação Gente Quando eu ouvi A croninha Eu não acreditei Eu só sei que do nada O médico Quando todo mundo Saia A menina Tudo iam sair E a gente Estranhou E mãe Achou ruim Porque ela estava Vendo tudo Ela estava com visão De tudo ali Daqui debaixo De mim Ela estava com visão De tudo ali Porque eu estava Mesmo de frente Pra ela Aberta Todas as posições Eu ficava De costas Ficou Pofo E a minha frente Quem via era a manhã Então ela tinha visão De tudo Ela achou Que não era Pra ter mandado Aquela menina Imbora Porque elas estavam Me ajudando A colocar a brain Pra fora Mas eu acho assim Se estava em sete De dilatação Não estava Me ajudando em nada Eu só estava Seguindo doizão De repente Lá vem duas Enfermeiras Duas enfermeiras Uma com a bandeja Na mão A outra com o negócio De pressão Na mão Veio Tirou a minha pressão Feriu Minha pressão A outra Veio Colocou Um acesso Aqui Pra ir Do choro Oi meus amores Estou vindo aqui No meio da madrugada Falar pra vocês Que o vídeo vai ter A parte 1 E a parte 2 Tá bom Porque ficou muito grande E é capaz de vocês Nem assistir Ele sendo muito grande Se você gostou Da parte 1 Vocês vão lá Assistir a parte 2 Que vai ser Postado logo em seguida Da parte 1 E é isso Espero que vocês Tenham gostado Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau